Deputada, que é muito corajosa, sempre foi, eu a respeito por isso, a deputada Janaína. Mas a senhora não acha que esse povo tá maluco com essas cobranças indevidas de conta, deputada? Bom dia. Olá, Datena, uma honra conversar com você. Peço desculpas de não ter conseguido conectar o vídeo. Não sou muito boa nessas coisas. Eu sou péssimo. Ah, Datena, eu ando muito preocupada com o radicalismo de todos os lados, não é? Nós temos que cuidar da saúde, da prevenção, mas também é necessário sensibilidade pra compreender o impacto que tudo isso tem na economia como um todo e na economia familiar. Então, assim, muita gente fala não, porque quando fala em reabertura ou desculpar voltas, isso é pressão do capital. Sem reconhecer que a maior parte dos prejudicados são pequenos empresários, pequenos comerciantes, empreendedores, aquela pessoa que vendeu carro quando perdeu emprego pra abrir uma lojinha, trabalha a pessoa, trabalha a esposa e um funcionário. E, em virtude de tudo isso, ficarão todos desempregados, né? Um funcionário, a mulher, o dono, endividado. Então, a questão é muito mais complexa do que estão apresentando. E a radicalização da política faz que a gente fique numa luta de ou-ou, né? Ou a saúde ou a economia. Ou amo a cloroquina ou odeio a cloroquina. E, com isso, o povo perde. A saúde perde, a economia perde. Então, assim, eu compactuo aí do que você falou, estava te ouvindo nos últimos minutos. E as normas que são criadas pra garantir, né, os direitos dos consumidores, dos contribuintes, não podem se transformar em normas que não estejam extorsões, que abrem portas pra corrupções, né? Então, a gente tem que estar muito alerta pra esses abusos, né? Eu concordo com tudo que você falou. Olha, falando na política do ou-ou, é a primeira vez que eu ouvi isso, de uma forma tão reduzida, mas é legal. Porque é radicalismo. Eu vou começar a chamar de política do ou-ou. Pô, gostei, legal. É, a senhora falou o ou-ou, eu achei legal. Um dia eu entrevistei o Dória, no começo do programa. Aí começou a pintar mensagem na rede social que eu era comunista. Primeiro que o Dória nunca nem passou perto de ser comunista. Mas como ele é contra o Bolsonaro, visivelmente contra o Bolsonaro, aí você vira comunista. Aí depois, no fim do programa, que eu estava... Veja a senhora, hein? Eu não tenho capacidade nenhuma de ser diplomata, mas eu tentei. No fim do mesmo programa, eu que fui taxado como comunista durante o programa quase que inteiro. Aí, do meio pro fim do programa, eu entrevistei o Bolsonaro, tentando intermediar que os dois sentassem juntos e resolvessem a questão deles, pro bem do país. O Dória até concordou, e o Bolsonaro falou assim, olha, eu posso até sentar com esse cara aí, que usou meu nome, posso sentar com ele sim, não tem problema nem. E começou a descer o cacete no cara. E a partir daí, os caras... É, o Datena de ultradireita, é fascista. Então, tem essa política do OU. Enquanto fica na leveza da discussão, tudo bem. Mas quando passa a um ódio mesmo, a covardia de gente que se esconde atrás de um IP, que às vezes nem é dele, né? De covardes que usam a palavra que eu mais tenho ódio, que é a palavra ameaça, entendeu? Quando atacam famílias de pessoas, aí a coisa fica difícil. A senhora tem sido muito atacada nas redes sociais. Como é que tu viu essa decisão do Facebook em fechar várias contas ligadas, teoricamente, a Folha diz que ao tal gabinete do ódio de um assessor especial do presidente da República e outros componentes do entorno do presidente Jair Bolsonaro, a quem a senhora apoiou durante a campanha presidencial? Sim. O que eu estou achando estranho nessas notícias, nesse movimento do Facebook, é o seguinte. É, eu, na condição de advogada, de vítima de ameaças, às vezes você tem inquéritos, tem decisões judiciais, e o Facebook alega sigilo, é uma dificuldade pra mandar informação. Aí, há alguns dias atrás, o Facebook derrubou páginas do PT, e até onde eu sei, não divulgou nada. Nem nome dos envolvidos, nem nome de dono de página, nem conteúdo, nada. Apenas derrubou. Agora derruba... Proteger quem comete um crime, né? É, derruba de bolsonaros, né, bolsonaristas, e aí divulga todos os detalhes, quem é dono de página, em que gabinete que tá. Veja, eu sou alvo, né, predileto de petistas e bolsonaristas. Mas eu não acho coerente o tratamento dispensado a uns e aos outros ser diferente. Então, eu fico pensando, é mesmo uma atitude pra transformar a internet num ambiente mais saudável, o que eu acho positivo, ou é um ato político, né, de um agente político, que, inclusive, se lançou como um potencial candidato à presidência dos Estados Unidos. Porque hoje, o dono do Facebook, ele é um agente político, né? Então, assim, eu creio que esse contexto precisa ser analisado, né? Ok, eu hoje sou membro aqui da CPI, da Fake News, na Assembleia, vou apresentar um requerimento solicitando esse material de petistas e bolsonaristas. E eu quero entender por que o Facebook está agindo de maneira diferente diante de uns e de outros. Fato que, a bem da verdade, também ocorre com o Supremo Tribunal Federal, com a Procuradoria-Geral da República, com a imprensa como um todo, né? Porque estão lidando com esse fenômeno de fake news como se fosse algo novo, né? E a Marina Silva é prova viva de que isso vem de muito tempo, entendeu? Então, assim, vamos derrubar geral, sabe? Vamos fazer uma limpeza geral. O que não me parece coerente é o peso que a própria imprensa dá para os, entre aspas, crimes ou aquilo que se entende como crime de uns e de outros não, né? Tem fake news do bem, fake news do mal? Tem perfil falso do bem, perfil falso do mal? Então, acho que esse debate, ele é mais profundo do que parece, entendeu? Crime é crime e tem que ter o mesmo tratamento de investigação. Sim. E penas iguais. Crime é crime. E tem que ser parada, Pena. Você falou bem... Não, quem tenha cometido crime tem que pagar pelo crime, seja ele A ou B, ou comunista, ou fascista, ou ultra-reacionário, ou centrista. Cometer o crime, ele tem que pagar pelo crime. Não interessa o que ele é, não é? Sim. E outra coisa, por exemplo, nesses inquéritos do Supremo, né? Eles misturam muitas coisas de natureza diferente. Então, assim, há lá, né? Ameaças às famílias dos ministros, o que é inconcebível, você mesmo falou, né? Não se pode conceber ameaças. Mas há frases de protesto, né? E eles juntaram tudo numa investigação só, criando um pavor na população que hoje já não se sente mais confortável para criticar decisões de ministros. Sejam isoladas, sejam do colegiado. Então, assim, uma democracia não pode conviver com isso. Olha, a senhora, é claro que, vindo de leis de justiça, não poderia ter pensamento diferente. Eu também comungo da mesma análise que a senhora fez. Crime é crime. E fake news é notícia falsa. Tanto faz quem espalha fake news está cometendo um crime. E ele tem que pagar por esse crime de forma igualitária. Não interessa a ideologia do cara. Não interessa a posição do cara. E não interessa quem seja o cara. Crime é crime. Isso é uma coisa lógica. Agora, a senhora falou uma coisa aí que eu começo a ficar preocupado. Nós estamos aí em plena eleição americana. O Trump está prestes a perder a eleição por causa do coronavírus, por causa daquela ação canalha daquele sujeito branco que matou aquele negro enforcado e que merecia estar na cadeia e que já saiu sob fiança de 714 mil dólares. Eu duvido que ele tenha esse dinheiro. Deve ter sido organização ultra-reacionária que tirou o cara da cadeia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas eu li hoje no UOL uma coisa que me deixou preocupado. O que foi? E vai mais ou menos nessa linha que a senhora está falando. que o Congresso americano julga que o presidente Bolsonaro é nocivo ao ambiente e à democracia. Primeiro, o que é que o Congresso americano tem a ver com a gente? O nosso Congresso não se mete com os Estados Unidos e nem com a eleição americana. Eu começo a ficar preocupado porque quando você lida com o império, a coisa é complicada mesmo, porque o império só pensa no próprio umbigo. Entendeu? A senhora falando aí sobre essa atuação do Facebook, eu ligo uma coisa à outra e começo a questionar, porque até o Trump está atacando o Brasil, mas eu começo a questionar quais são esses posicionamentos americanos. o que o Congresso americano tem que opinar sobre o Brasil, não é? Não, mas a gente tem que estar alerta para essas coisas, né? E outra? Não é a teoria da conspiração, não. É coisa lógica. Não, a gente tem que ter o pé no chão, né? E outra? Não é muita coincidência que tudo isso surja Uma semana depois do TSE ter admitido investigações sobre a invasão de uma página Mulheres com Bolsonaro contra Bolsonaro. Então, assim, para mim, tudo isso faz parte de uma estratégia criada, não é nem para tirar o Bolsonaro, é para caçar a chapa. Porque não é que querem tirar o Bolsonaro, também não querem deixar o Mourão. E o Mourão foi eleito democraticamente junto com o presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, como não vão conseguir nada para, vamos dizer assim, fazer o impeachment duplo, querem arrumar um jeito de caçar a chapa. Isso, para mim, está muito claro. Eu vejo isso com clareza nesse inquérito do Supremo, nesse julgamento do TSE. Agora, né, esse tratamento estranhamente diferente está derrubada das páginas do PT e dos bolsonaristas. Então, assim, todos os passos que estão sendo dados é para caçar a chapa. E isso, a meu ver, sob o ponto de vista jurídico, é absolutamente inadmissível, insustentável. E a briga que se estabeleceu, mesmo entre os próprios bolsonaristas, acaba favorecendo esse movimento, entendeu? Porque hoje existe uma cisão entre, entre aspas, olavistas e militaristas, né, dentro do bolsonarismo. O radicalismo olavista está dando os argumentos que a esquerda e aqueles que odeiam Bolsonaro precisam para derrubar Bolsonaro e os militares, né? E aí pessoalizo na figura do Mourão, que é o vice-presidente eleito. A questão do ou-ou, a senhora se qualifica como hoje, não é? É porque visivelmente houve uma cisão da senhora com o presidente da República e pôs de ser uma das grandes apoiadoras do presidente. Então, Datena, eu sou uma criatura complicada. Porque, por exemplo, se você apresentar uma reportagem e fizer uma análise com a qual eu concordo, eu vou dizer, Datena, concordo. Se você apresentar, né, uma avaliação da qual eu discordo, eu vou te dizer com a mesma tranquilidade ou se eventualmente for um tema muito, assim, emocionante, talvez eu esteja emocionada, mas isso não tem nada a ver com gostar de você ou não gostar de você. Você entendeu? Eu procuro fazer as minhas análises de maneira, assim, objetiva sobre as propostas que estão sendo debatidas, nos temas que estão sendo analisados. E isso é muito complicado, é muito raro na política nacional. E eu vou além, na própria dinâmica nacional. Eu já era mal vista na universidade, né, por essa independência de pensamento. Eu nunca fui assim, ah, eu concordo com tudo que os autores A, B e C defendem. Ou com os autores B, E e F. Eu sempre mantive a minha independência. Então, você vai perceber que tem projetos, por exemplo, aqui na Assembleia do governo Dória, que eu apoio, tem projetos que eu obstruo, que eu voto contra, que eu modifico. E isso não tem nada a ver com ser a favor ou contra o governo. Tem a ver com fazer um trabalho... Você pode gostar do cara, mas não precisa compactuar das ideias do cara. Você pode gostar até do cara. Não precisa compactuar com tudo que o cara fala, né? Sim, por exemplo, com relação ao prefeito Bruno. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo radicalmente. Como querer fazer um parque em cima do minhocão. Então, assim, eu não vou falar que concordo para agradar a A ou B, porque eu fui eleita para representar o povo. E aí eu tenho que trabalhar de acordo com a minha consciência e prestar satisfações dos meus posicionamentos. Entendeu? É que a gente, infelizmente, empobreceu o debate a um ponto que tudo virou ou-ou. Ou-ou. Então, assim, ou você concorda com tudo ou você não concorda com nada. É, e no meio disso, gente morrendo para caramba, sendo contaminada para caramba e ficando em segundo plano. O que deveria estar em primeiro plano. O Brasil, agora os Estados Unidos também, porque estão em reta aí de eleição. É, mas até até um determinado momento, não. Mas o Brasil foi o único... O que está acontecendo lá? O Brasil, não, o Brasil foi o único país do mundo que já no começo da pandemia começou a politizar o vírus. E muita gente, eu não tenho dúvida, morreu por causa disso. E os medicamentos. Por exemplo, eu vou aproveitar esse espaço precioso que você está me dando para tornar pública aqui uma preocupação. Eu acho que São Paulo... Não foi só o Bolsonaro que politizou. São Paulo também politizou. Ontem, eu recebi e-mails de munícipes de três cidades aqui do Estado reclamando da resistência que eles estão sentindo, sobretudo no setor público, no sistema público de saúde, de terem remédios prescritos no início da doença. E eu não estou falando de cloroquina da Atena. Estou falando de azitromicina, estou falando dos vermífugos, que são largamente ministrados no sistema privado. Então, assim, como o Bolsonaro é odiado por um grande número de formadores de opinião e muitos políticos querem fazer seu palanque contra Bolsonaro, ah, então Bolsonaro está contra a ciência. Esses remédios não são cientificamente comprovados como eficazes. Nós aqui não vamos ministrar. Então, assim, eu estou preocupada porque eu tive Covid, eu tomei anticoagulante, eu tomei azitromicina, entendeu? com prescrição médica, como os vermífugos eram vendidos sem prescrição, tomei vermífugo por conta própria e como é que fica? O cidadão que depende do SUS, ele não tem direito de falar sobre a sua própria saúde? Ele é obrigado a entrar nessa briga? Então, assim, eu estou preocupada com a politização, não só por parte do presidente, mas por parte também dos seus opositores. Entendi. A senhora está dizendo que recebeu informações que no sistema privado estão aplicando remédios que também não estão, porque não tem nenhum remédio com eficácia provada em nenhum lugar do mundo contra a covid. A senhora está dizendo que aqui em São Paulo estão administrando remédios da rede privada já há algum tempo? Porque tanto faz se é cloroquina, se é azitromicina, se é rendezivir, ou sei lá o quê, porque fica tudo na mesma base, porque todos eles, não é só a hidroxicloroquina como o azitromicina, nenhum remédio é comprovadamente, cientificamente comprovado como cura da covid. O que eu estou querendo entender é que do mesmo jeito que o Bolsonaro está falando sobre a azitromicina e a hidroxicloroquina, aqui na rede privada estão usando outros remédios que estão no mesmo patamar, nenhum está provado. Está tendo, presta atenção, a minha preocupação não é que a rede privada está usando, eles estão certos. A minha preocupação é que a rede pública por politização, por querer bater de frente, dizendo que a ciência não provou, está ou pode estar privando o cidadão de justificação, entendeu? Esse é o ponto. O que é o seguinte, Tatena, eu sou professor universitária, uma pesquisa universitária demora anos. Para você ter prova cabal, da eficácia do remédio, você leva anos. Como é que vai fazer? Vai esperar esses anos o povo morrendo? Entendeu? Eu estou em contato com médicos da ponta, no Brasil inteiro. A situação virou no Amazonas quando eles começaram a usar kits, entendeu? Só que é o seguinte, esses médicos corajosos, eles estão sendo tratados como curandeiros. eles estão sendo tratados como se eles não fossem cientistas. Isso não é verdade, entendeu? Então, assim, não é justo que para querer dizer que Bolsonaro é curandeiro, que Bolsonaro é charlatão, que o paciente seja obrigado a esperar piorar para depois ser entubado. Entendeu? Então, assim, eu estou preocupada com a não entrega, a não prescrição de medicamentos à população. Deputada, eu defendo firmemente o protocolo do Ministério da Saúde. Diga. Deputada, o criador, não foi nem criador, sujeito inteligente para caramba, que ele é meio rejeitado pela comunidade científica, porque o sujeito é doidão. Ele xinga mesmo, ele não está nem aí, e é o Didier Raul, que é o cara que colocou em pé a fórmula da hidroxicloroquina, que é um remédio aperfeiçoado da cloroquina, ele é atenuado e é usado para a malária, lúpulos, mas o objetivo principal era a malária. Mas ele colocou em pé a pesquisa chinesa e adicionou um antibiótico barato. Ele falou, olha, já que está atacando o pulmão, a azitromicina funciona bem contra a piramonia, vou colocar essa dupla aqui em ação. Esse cara é um cara, um dos virologistas mais respeitados do mundo. Se ninguém sabe disso, ele é um dos caras mais respeitados do mundo. Porque o cara é doidão, o cara vê o cara lá parecendo Jesus Cristo, de óculos e tal, que xinga as pessoas, não dá crédito. Mas foi o primeiro cara no mundo a usar, a testar e fazer pesquisa com os chamados vírus grandes. Foi o primeiro, foi um cara que em 2003 apresentou um projeto para o governo francês dizendo, olha, nos próximos anos, em 2003, nos próximos anos, um vírus que ataca o sistema respiratório deve deixar deixar a humanidade de ponta cabeça, quase que extinguir a humanidade. Pegaram o projeto dele e jogaram no lixo. Isso foi um relatório. Foi em 2003. Então é um cara respeitado. como esse cara falou da hidroxicloroquina com azitromicina, ele colocou uma frase que resume o que a senhora está dizendo. Ele falou assim, olha aqui, vem cá, vocês têm remédio para curar a... Eu estou tentando lhe ajudar. Vocês têm remédio para curar a Covid? Não. Então, eu falei assim, olha, no mínimo, é imoral vocês não aceitarem a minha pesquisa porque eu tenho resultados positivos sobre ela. Se você não tem remédio, é imoral você não usar. E outra, presta atenção, a vacina é importante? Não tenho dúvida. Queremos que ela seja desenvolvida? Não tenho dúvida. Mas e o tanto de interesse econômico que tem isso? E o tanto de interesse econômico também de não ter cura? Então, gente, desculpa, não vem com lá para cima de mim. Entendeu? O presidente erra no tom, porque não é correto você ficar fazendo tanta publicidade. O presidente erra no tom em tudo. Isso eu concordo com a senhora. Mas, Atena, conversa com os médicos que estão na ponta. A virada na história do Covid... Eu conversei com o médico que se curou disso e não é nenhum desses que eu tenho citado aqui e é um grande pesquisador, é até pouco conhecido, mas o cara falou assim, eu não tomei tudo que tinha direito. Sim, caramba, é um direito fundamental que o cidadão tem. Então, assim, o cidadão... mas é bem claro, agora, fique bem claro, que tem que tomar sob prescrição médica. Não pode tomar sem acompanhamento médico, qualquer remédio que seja. A minha preocupação é a seguinte, eu já participei de vários fóruns de debate sobre o tema. Às vezes, o médico, no privado, prescreve para o seu paciente, no público, não, porque ele tem medo. Como não tem um protocolo, ele tem medo de prescrever e alguém o punir, instaurar uma sindicância. Então, eu já oficiei secretário de saúde estadual, municipal, conversei com o presidente dos secretários municipais de São Paulo, implorando um protocolo. Não é para obrigar os médicos do SUS a prescreverem, mas é para autorizar na linha que fez o protocolo do Ministério da Saúde. Eles disseram não, na minha cara. Não, entendeu? Então, assim, desculpa, eles também estão politizando. Eles também estão politizando. E a população está deixando de ser atendida num momento inicial da doença com remédios que são antiquíssimos, com remédios que são largamente utilizados. Então, eu vejo os mesmos cientistas demonizando desses remédios, né, que são usados há longos anos e aplaudindo vacinas que estão agora iniciando a ser testadas. Eu acho estranho. Desculpa, eu acho estranho. bom, tem uma notícia que eu estou olhando no UOL aqui, esse vírus é danado, viu? Ele não poupa nem corrupto, porque o Geddel pegou a Covid-19, aquele que tinha uns 56 milhões dentro do apartamento dele lá. Ah, eu vi essa notícia, eu vi. É, tá aqui, ele não poupa corrupto o vírus, não, ele não poupa gente boa, ele não poupa gente boa, mas também ele não poupa corruptos, é um vírus igualitário, viu? Ele pegou o Geddel, aquele que tinha 56 milhões, se o cara tinha 56 milhões dentro do apartamento, imagina que esse cara roubou. E o vírus tá com ele, não adianta nada, se ele tiver que ter farda de ar e morrer, ele vai morrer como qualquer cidadão da Zona Leste aqui de São Paulo, na periferia que tá sofrendo 56 milhões que ele roubou, não vai adiantar nada. Deputada, pra encerrar a nossa conversa, a não ser que a senhora tenha mais alguma colocação, é fato que a criação das comissões pra investigar as fake news reduziram a participação desses grupos, graças a Deus, na rede social e os ataques absurdos e às vezes até não só virulentos, mas quase que terroristas, reduziram esses ataques depois dessa maior vigilância que se está estabelecendo e a criação, talvez de penalização, tem que ser, porque rede social é igual a imprensa. Se você fala uma bobagem ou comete algum erro, você paga criminal e civilmente por isso. A partir do momento que houver uma regulação de rede social, esses caras vão sumir, vão desaparecer ou vão diminuir muito porque vão ser regulados pela justiça e pela lei. O debate é importante, mas a gente aqui na Assembleia de São Paulo vai tentar fazer um trabalho mais técnico do que está ocorrendo lá no Congresso Nacional. Eu acho assim, desculpa, mas muita palhaçada, sabe? Muita gente querendo aparecer, muito oba-oba, gente que faz acusando... Não, tem muita gente que usa isso. Tem muita gente que usa fake news. A gente aqui não quer fazer palanque político, nós vamos chamar especialistas, vamos tentar definir o que é fake news, o problema é financiamento, o problema é monetização, estabelecer critérios para que o que é crime para um seja crime para outro. O que não dá é essa seletividade. Não, sem isso não há direito, né? É, no Congresso, isso não há direito. No Congresso, as investigações estão sempre seletivas, só estão alcançando bolsonaristas. Aqui, nós vamos trabalhar para alcançar gregos e troianos. Uma última coisa, Joel é seu filho? É claro que é. Ah, eu gostei tanto dele. Eu conversei com ele outro dia, então eu queria se parabenizar. Ah, obrigado. É, gostei. O Joel é meu filho, o Júnior, o Vicente, o Letícia, o Marcelo. porque falou o Joel da pena, eu falei, foi você, né? Não, mas é, o Joel é, o Joel e os meus filhos são a maior prova de que a espécie evolui. Deus abençoe. Tchau, Janaína. Fica com Deus. Bom dia. É, prefeito.